Eu acho que ele cantou vitória antes do tempo, hein? Saiam do caminho! Prepare-se! A esquerda! Espero que seja tão hábil com o arco quanto dizem, ou vamos morrer! Você cuida da estrada! Eu vou cuidar desses imbecis! Estranho falar assim de compatriotas! Qualquer um que desista do nosso povo não é meu compatriota! Tem vários deles atrás de nós! Tem vários deles atrás de nós! Eu sei! Tô matando aqui! Estamos cercados! Estou trabalhando aqui! Trabalhe mais rápido! Tô matando é o cavalo! O cara mesmo! Atrás de nós! Se aproximando! Tem mais! Se aproximando de nós! Faço o que posso com as flechas, Romano! É esse cara aqui, velho! Tive que dar umas 15 flechadas no cara! Torço pra gente não descobrir, Cesar! Rápido! Talvez dê pra fugir! Você vai sofrer por isso! Caraca! Olha que coisa! Vamos ter que lutar! Prepare-se, Cesar! Vai ser a pior batalha que já teve na sua vida! Não pode ser tão ruim! Eu tô dando headshot no cara aqui, velho! As flechas só deixam ele mais irritado! Deixa a briga mais firme! Meu foco é não sermos pisoteados! Regípcio! Tenho uma ideia! Se livre dessa coisa de uma vez! Tô dando no olho do bicho! Vamos chegar ao farol muito em breve! Não teremos mais estrada! Jogue com força! Dei uns 500 flechadas, uns 300 lanças! Não tenho mais nada pra jogar! Não tenho mais nada pra jogar! Não tenho mais nada pra jogar! É agora, Bayek! É no olho! Era aí que eu tava mirando! Chegamos, rapaz! Olha aí! Namaciota! Salvaram-se todos! Tomara que a Aya já esteja aí, né? Se ela não tiver, ela já sabe como é que é o esquema! Delta do Nilo, 3 dias ainda! A Aya tá viva! Os romanos são melhores na batalha do que os egípcios, né? Isso aí não tem como contestar! Os romanos são melhores na batalha do que os egípcios, né? A morte romana! A celeira tem 3 estádios! Segundo os nossos batedores, Potino é o líder da investida! Deixe os soldados distraídos, Cesar! Eu vou cuidar do Potino! Rato Vitória! Ah não! Esse aqui é amigo! Tá bom! Eu tenho que ir pra cá, né? Vamos lá! Vamos lá! Pois é! Nível 40! Ele não passa mais do nível 40, não! Ah, falta pouco agora! Só não posso tomar muito dano! Não! Caraca! Derrubei o elefante! Ah, esse que é o Potino! Você não vai mais participar dessa ordem maluca, Potino! Receba o seu julgamento! Eles passaram dos limites em Siwa! Eu já sabia disso! Você também passou dos limites aqui! Mas só queria paz para o Egito! Sua paz deixa muitos descontentes! Isso é inevitável! Todo bom governo deixa! Vai me desculpar, Bayek de Siwa! Paguei tudo o que devia! Agora posso encontrar minha glória! Não resta mais glória, Egito! Vai se encontrar com o capeta, seu safado! Matou muita gente! Pronto! Então, o Ptolemeu foi capturado! Eu vou terminar o resto! Vamos lá! Tá pro lado de lá, né? Ué, dá pra ir por aqui? Ah, não consigo chamar o cavalo não, hein? Ah, tem uma pistinha ali, dá pra ir andando! Não precisa do barco não! Vamos lá! Ele tá chegando perto, hein? Parece que ele tá vindo pra cá também! Tô nem aí! Ah! O Tom, enfim, aparece! Vai ver seus deuses em breve! Vou ou não vou? Cadê seu escudo? Bayek de Siwa! Vamos, enfim, lutar! Está pronto para o seu fim? Sério? Já tô sem munição? Prepare-se pra ser julgado, Septimius! Você logo vai estar no Duat! Pô, a câmera fica virando, velho! É o limite da sua fúria, Medjay! É por isso que seu país é tão fácil de dominar! Caraca, velho! Essa câmera tá horrível! Eu não consigo olhar pro cara! Desista dessa luta sem sentido! Tá vendo? Eu não consigo! A câmera tá terrível! Ela não deixa eu olhar pro inimigo, velho! Corre! Eu tirei todo o seu life! Tem que pegar a informação! Tem que pegar a informação! Deixe que nossas leis cuidem dele! Ele matou o meu filho! É, já era! Será que os romanos vão prender o Bayek? E ela não quis matar o irmão do faraó! Deixar ele fugir! Ah não! Ela viu que os crocodilos estavam chegando! Não precisou, né? E vai-se embora mais um faraó! E vai-se embora mais um faraó! O Romano conseguiu levantar ainda! O faraó está morto! Ah, qual é? Ele só tava querendo vingar a morte do filho! Se deixasse as leis romanas cuidarem do cara, não ia fazer nada! Dois semanas depois, Alexandria e Sarapeu! Pelo que trabalhamos por tanto tempo! Cleópatra está assumindo o trono! Agora é nosso! Derrotamos os nossos inimigos! Só eu posso guiar o Egito! A uma nova era de prosperidade! Esse era o cetro de Alexandre o Grande, né? Agora ela tem o exército egípcio e o Romano a favor dela! E é o cara aí!